Já mandou chamar meu primo? Já deve ter vindo. Departamento pessoal, me manda pelo Almeida a ficha do Cristiano Vilhena. Você mandou me chamar? Oi, Cristiano, o que foi que aconteceu? Não se meta, Olga. Cristiano, tá bem? Como é que eu posso estar, né, Marcelo? Precisa de alguma coisa? Não. Só queria um pouco de sossego, só isso. Mas é um cretino mesmo. Destrói a vida dos outros e depois vem pedindo socorro? Vai com calma, cara. Você não acha que a Fernanda merecia um pouco mais de respeito, rapaz? Já viu os jornais de hoje? Leu o que falam dela, de você e do meu pai? Foi pra isso que se aproximou da gente, sujeito? Para com isso, cara. Mas alguém tem que dizer umas verdades pra esse cara, Marcelo? O que ele tá pensando? Que pode brincar com a vida dos outros e depois sumir numa ótima, sem punição, sem castigo nenhum? Olga, eu sei de tudo isso, já sei. Eu sei que eu errei, eu sei que eu perdi a cabeça, eu sei. Achei melhor a Fernanda levar esse choque agora do que eu me casar com ela e deixar essa menina infeliz pro resto da vida. Ou vocês preferiam que eu enganasse ela? Mas por que você não viu isso antes, cara? Não deu, ela não deixou ver. Ela! Sei lá, tipo... Quando eu acordei, Caio, já era tarde, não deu pra segurar, mas ela sempre me tratou muito bem, sempre me deu tudo, nunca exigiu nada em troca, enfim, não deu mais. Quando eu resolvi, olha aqui, Caio, o que eu fiz, o que eu fiz pensando no que fosse melhor pra mim e pra ela. É isso aí. Você já deu todas as desculpas que queria, Cristiano. Agora você vai receber o que merece. Tá, você faz o que você acha melhor. Agora, eu te agradeço. Se você puder me ajudar em alguma coisa, eu te agradeço. Eu vou mandar dar baixa na sua carteira. Depois você pode passar no departamento pessoal pra acertar as suas contas. Tá despedido. Seu preguiçoso, dormindo ainda? Oi, papai. É, são vocês. Não fala nada, não. A gente fala por você. E Cristiano apareceu? Apareceu, apareceu. Marcelo telefonou, ele tá lá no estaleiro. Quero falar com ele. Quero que ninguém faça nada contra ele. Ninguém. Não, não se preocupe. Ninguém vai fazer nada, não. Fique tranquilo. Pronto. Pode receber seu dinheiro. Cara, eu não quero intervir, mas... Seu pai sabe disso. Meu pai está num hospital. Sofrendo as consequências da imundícia que esse cara armou, Marcelo. Que história é essa do hospital? O que aconteceu com teu pai? Ele teve um infarto, tá hospitalizado. Que isso, gente? Tem que ir lá, então? Mas não vai mesmo, ele não quer te ver. Peraí, rapaz, eu preciso dar uma explicação pra ele. Esquece disso, ele não precisa de explicações. Arruma tua trouxa e dá o fora. Tá certo, Caio. Se você pensa que eu vou implorar pra você o emprego, você está muito enganado. Pode. E se tiver um bimbo de vergonha nessa tua cara, não ponha os pés aqui de novo. E muito menos na minha casa. Você não precisa me dizer, não. Se eu não aparecer aqui, nem na sua casa, é porque eu não quero. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo, não. Não estou fazendo nada de errado. Fique sabendo que eu amava muito Simone. Mais do que qualquer coisa nessa vida. Só que ela morreu, seu Gil. E eu não vou ficar viúvo pro resto da minha vida, não. Eu não estou interessado se você está entendendo ou não. Só vou te dizer uma coisa. Se você aparecer naquela igreja hoje, eu juro. Juro que eu me levanto e acuso você de tentar matar minha filha pra se casar com essa outra moça. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que eu fiz na minha vida? Você não vai me levantar sua vida. Obrigado.